Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos fazendo essa live porque vocês sabem que hoje é a inauguração das mulheres voam com as águias. O link ainda não ficou pronto, tá? Daqui a pouquinho ele vai ficar pronto e eu vou lançar lá pra vocês. Mas antes disso, vou esperar o pessoal entrar e eu vou comentar o que vai ter dentro desse e-book que é muito importante, tá? Nanda, oi Nanda, oi Daia, oi Márcia, tudo bem com vocês? Eu sei que é um pouco tarde, tá? Porém eu trabalhei hoje praticamente o dia todo, todinho. Então, parei de noite um pouquinho, por quê? Porque eu tinha algumas outras coisas pra fazer, daí eu brinquei com meu nenenzinho e vocês sabem que a minha vida é muito, mas muito corrida mesmo, gente. E lembrando pra vocês que agora no dia 20 de junho eu estarei em São Paulo, sim, gente. Estarei... Olha, vou conhecer uma pessoa que é meu sonho conhecer. Eu sou muito fã desse homem. Vocês vão amar e eu vou dar uma dica pra vocês. A inicial do nome dele é C. Ele é muito famoso. E eu vou tirar uma foto com esse maravilhoso. Ele me convidou. Estou muito feliz. Então, eu vou viajar no dia 17. Chego lá em São Paulo no dia 18. Vou ficar no mesmo hotel, acho que eu fiquei outra vez. Vou descansar e no dia 19 e 20 já começam os programas. Vou em uns programas muito legais. Vocês vão amar, vocês vão acompanhar tudo. E vou ir também na Globo. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Quem é que eu vou conhecer lá. São coisas bem legais que eu vou fazer, que eu quero que vocês acompanhem. E aí depois eu vou ir pra Florianópolis. Todo mundo tá pedindo a cor do meu esmalte. Eu quero te conhecer. Oi, Valéria. Um dia tu vai me conhecer, tenho certeza, de onde que você é. Eu vou mostrar. Sandro, vem aqui em casa. Com certeza, o Sandro é um estilista. A gente ficou uma noite juntos. Foi maravilhoso. Ele me deu um vestido. Pode ter certeza que eu vou ter ver sim, tá, Sandro? Esse esmalte aqui, todo mundo tá pedindo que esmalte que é. Eu vou ter que falar com a minha manicure, que é a Letícia, pra pedir pra ela qual marca que é, tá? Olha, é maravilhoso. Acho que mais umas 20 pessoas já me pediram. Ele é lindo. Eu vou pedir bem certinho pra ela e me pediram qual é o batom que eu estava usando. É esse batom aqui, ó. Gente, eu não sei, Isabelle, do ponte, uma coisa assim. Ele é muito bom. É esse aqui, ó. Vou deixar aqui, não sei se vocês conseguem enxergar. Ele é maravilhoso. Só que assim, ó. Esse batom, gente, ele era transparente. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei e coloquei um pouco do batom rosa, porque ele era metálico. E eu gosto dele mais rosinha. Vocês que me pediram, então. Depois eu vou tirar foto, eu vou colocar. Não sei de quem é, nem, nunca nem vi essa marca. Mas eu vou colocar pro que vocês pediram e vou pedir também pra minha manicure a cor do esmalte, tá? E a flor que eu estava usando no pescoço é essa aqui da minha loja. Olha só que linda, gente. Eu tirei porque eu fiquei o dia inteiro com ela. Mas ela é maravilhosa. Daí na pontinha, ela tem esse aqui, ó. É linda de morrer. E tem outras cores também. Fica bem lindo, porque agora é moda, né? Flor no pescoço. Eu amei. E hoje também, gente. Nos minutinhos que me sobrou, eu fui fazer um bronze lá na minha amiga Simone, aqui de Elixim. Ficou bem bonito, olha, gente. Eu adorei. Ficou maravilhoso. Eu sou muito branca. Então, se eu não fizer bronze, eu fico transparente, gente. Eu sou muito polaca. Vocês não têm noção. O meu olho é amarelo. Tudo da minha vida é amarelo. Então, é... Tô enrolando um pouquinho aqui, até que a Marta coloca o link aí. Vamos explicar um pouquinho. Ah, e esse brinco também é da minha loja, tá, gente? É só você chamar a Dani, que ela tem lá. É maravilhoso. Olha que lindo. Com cifrãozinho. Todas as coisas que eu gosto. Bom, chega de papo furado. Mulher, quando vem para Curitiba? Vou ir esse ano ainda para Curitiba, tá? Não se preocupe. E eu acho que eu vou fechar um contrato com uma emissora, tá? E eu vou toda semana para São Paulo de avião. Só que, gente, você sabe que é aquele pequeno problema, né? Mas um dia nós superamos. E, então... Eu vou avisando vocês conforme as coisas vão saindo. Quero dizer para vocês que hoje eu atendi 20 pessoas. Mandei áudios. As pessoas estão bem felizes com o retorno. Vocês sabem que eu atendo... Ontem eu atendi 67 pessoas, para vocês terem uma ideia. Eu atendo muitas pessoas por dia. Faço publicidade. Faço isso, faço aquilo, faço aquele outro. E não se esqueçam também... Na semana do dia 20 e poucos que eu estiver em São Paulo... Vai ser o lançamento do clipe da cantora Juliana Valiati. Que nós participamos. E que eu fiz o papel de cigana. E o meu marido também. E a minha amiga Solange também. Então, vai sair o clipe. Vocês não têm noção que lindo que ficou aquele clipe. A gente faz a história... É como se depois, em outra vida, a gente voltasse agro. É muito legal. Muito legal. Vocês vão amar. E eu tenho mais projetos em São Paulo para fazer. Outros clipes que a gente vai participar de outros cantores lá em São Paulo. Vai ser show de bola. Vocês não têm noção que maravilha que vai ser. Bom, então assim... Deixa eu comentar algumas previsões aqui para vocês. O pessoal está falando do dia 11. O que vai acontecer no dia 11. Tá? Só que eu não cheguei a ver o vídeo. Só que eu acho que aquele vídeo, gente, é antigo. É do ano passado. Não é desse ano. Só que o que acontece? Os fãs, enfim, os fãs clubes... Eles acabam repostando. Repostando, aí parece que é desse mês, mas não é, tá? Era do mês passado, aquele vídeo. Então, não se preocupe que se tiver alguma coisa errada, eu falo para vocês. Certo? Desculpem a minha cara de cansada. É que eu tomei algumas regras na minha vida assim, né? E eu coloquei um limite. Por exemplo, na sexta-feira, eu vou ficar com o meu neném. Vou brincar com ele. Antes eu brinquei com ele. De segunda a quinta, eu vou trabalhar de tal hora até a hora. No sábado é meu. Todo mundo já sabe que o sábado é meu, gente. Vou fazer meu cabelo no sábado. Saio no sábado e ninguém me segura. Porque senão a gente não vive, gente. O sábado é simplesmente meu. Aí no domingo eu fico com a minha família. Que daí às vezes eu vou lá na minha mãe, tomo mate. Converso com o pai e com a mãe. Vou lá prozear essas coisas. Então, eu estava com a minha vida muito desregrada, sabe, gente? Muito. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. E eu comecei a ficar meia biruta da cabeça assim, ó. Não dá. Por mais que eu sou uma pessoa muito esforçada, eu acho que tudo na vida da gente tem que ter o limite, tá? Então, vamos falar um pouquinho desse projeto. Eu queria primeiramente agradecer a vocês pelo sucesso que foi o Guria Milionária. Foi, nossa, acho que mais de 10 mil vendas do Guria Milionária. Foi, assim, ó, muito bom mesmo. E eu queria agradecer a vocês por esse projeto maravilhoso que nós fizemos. E hoje, daqui a pouquinho, tá? Vai ter o lançamento da Mulheres Voam com as Águias. O que tem dentro desse e-book? Vamos explicar tudo muito certinho pra vocês entenderem. O e-book, o que significa? Um livrinho pequeno, entre aspas, digital, né? E eu falei pra vocês que eu caprichei, não que nos outros eu não tenha caprichado, não é isso. Nesse, eu fiz ele bem extenso, tá? Bem extenso mesmo. Eu fiquei uma madrugada inteira trabalhando nele até as 4 da manhã. E eu falei pra vocês que eu me inspirei nesse livro aqui, ó. Mas vocês não têm noção do que tem lá. Vocês vão amar. Pras mulheres, principalmente. Eu me inspirei nesse livro aqui, ó. Que é, eu já li ele, eu já tô na metade pra te falar a verdade dele. É, quase na metade, nem tanto. É Mulheres que Correm com os Lobos. Olha que lindo, gente. É do autor da Clarissa Pincola Estes. Mas esse livro aqui, quando eu comecei a ler ele, eu tive a intuição de fazer esse projeto As Mulheres Vão com as Águias. Só que, gente, eu não posso falar muito o que tem dentro dele, senão vocês não vão comprar, né? Que vocês são danadinha. Só que eu vou dizer o que é que tem. Lá, pra que que serve esse projeto, né? Quem é que vai entrar, vai querer ser minha aluna nesse projeto? Só pra dar um exemplo. Pessoas que querem empreender, pessoas que querem chegar ao seu primeiro milhão, pessoas que querem faturar muito, pessoas que querem prosperar, pessoas que querem mudar. E tem três coisas muito interessantes que eu coloquei lá, que uma delas é o seguinte, são metas. Eu coloquei lá dentro seis metas pra vocês, principalmente para as mulheres. Por exemplo assim, uma meta. Eu nunca consegui parar de fumar. Um exemplo, né? Eu vou colocar que a minha meta dentro do e-book vai ser este. A minha meta vai ser conseguir, por exemplo, o meu objetivo, vocês já sabem que é ser bilionário. Já comentei isso muitas vezes com vocês, e eu tenho certeza que eu vou alcançar esse objetivo. Mas é só um exemplo. Vocês podem colocar assim, ó. Sei lá, que eu me torne gerente de algum lugar, que eu consiga meu primeiro milhão. Enfim, são objetivos. Que eu consiga emagrecer, que eu consiga engordar. Não sei quais são os objetivos de vocês, mas vocês vão colocar lá dentro desse e-book. Outra coisa que é bem interessante que tem lá dentro é o seguinte. É como se fosse assim, uma oração, e dentro dessa oração, você vai imprimir essa oração, você vai emplastificar ela, porque ela tem que durar por muitos anos. E você vai guardar ela com você na carteira, você vai guardar ela no bolso, onde você quiser. Ninguém pode tocar, essa oração vai ser da prosperidade, só tua. Como se fosse assim, uma oração que ninguém pode encostar. E quando você for orar pela prosperidade de alguém, pra carta você vai pedir licença e vai fazer. Mas não é só prosperidade, você pode pedir outras coisas. Essa ideia, eu tive uma intuição muito grande na madrugada, e o Espírito me soprou, que eu tinha que falar, eu escrevi, e eu... É como se fosse um amuleto. A gente tinha me fudido a palavra, mas a minha advogada tá aqui, ela me lembrou. É como se fosse um amuleto, que tu vai usar, é intocável. Mesmo que ela fique muito velha, rasurada, é aquela primeira impressão que serve. Então, dentro de Segurinha Milionária, tem uma sequência também de números pra tua sorte, que tu pode usar eles como tu quiser. E aqueles números também vão ser números que estão associados a alguma coisa, não serão só números avulsos. Também, você pode... jogar, ou você pode deixar como números da sorte, como tu quiser fazer. ativando ele, falando ele, você já ativa. Então, todo esse Mulheres Voam com as Águias é voltado para pessoas que querem crescer financeiramente, que querem mudar a sua cabeça, que querem... Tem os números da Mega Sena também, palpites dos números da Mega Sena, que eu sempre coloco de bônus. Essa vez eu coloquei bastante de bônus lá pra vocês, tá? Que eu sei que vocês adoram, todos os e-books eu coloco bônus, né? E tem uma outra coisa muito legal também que eu destrabuí, é as Mulheres Voam com as Águias identificando com o animal águia. Um dia anterior, eu estudei muito esse arquétipo, tá? O arquétipo da águia, ele fala muitas coisas e eu destrinchei ele lá dentro de uma forma bem legal, porque nesse livro aqui, só pra dar um exemplo de inspiração que eu peguei, tá? Esse livro aqui, a autora, ela fala da mulher selvagem, ela fala da mulher do tempo antigo e ela compara as mulheres com os lobos, principalmente. É muito legal. Só que na minha cabeça, o meu espiritual não falava de lobo, falava da águia. E dentro desse e-book também tem frases que você vai imprimir e colocar na tua cabeceira. Ou no teu criado mudo, ou em um quadrinho, tu vai deixar toda manhã, tu vai olhar. E tem três coisas também bem legal, que é o seguinte. Tem três exercícios pra te fazer, tá? Pra te mudar o enredo da coisa. Ah, é muito legal, gente. Eu acho que é um dos e-books mais lindos, assim, que eu já fiz. Mais bem explicados, mais voltado à mulher mesmo. O Guria Milionária foi um sucesso. O BM também foi um sucesso. Vai ter muita coisa legal. Lembra que eu falei pra vocês que eu tava preparando algo incrível. Então, só você comprando mesmo pra você saber o que tem dentro desse e-book. É maravilhoso, tá? Eu vou fazer algumas previsões, assim, pra vocês, tá? E também nós vamos comentar de algumas previsões acertadas aí, tá? Eu vou desligar, então. Eu vou entrar de novo pra ficar live por partes. Tá? Boa noite, Silvana. Boa noite, Márcia. Ah, hoje eu queria agradecer uma pessoa, uma cliente minha, uma fãzinha minha que queria muito me conhecer, muito me conhecer mesmo. e ela conseguiu tirar uma fotinho comigo. Ela é daqui do Rio Grande do Sul mesmo. Ela é o filhinho dela. Então, eu queria agradecer a Jôce, se eu não me engano, o nome dela. Muito obrigada, Jôce. Um beijo no teu coração, viu? Fiquei muito feliz por ter conhecido você. Tá, gente? Só um minutinho que eu vou deixar salvo essa primeira live. Agora a gente vai fazer a outra. Tchau.